Então pessoal, vou fazer um vídeo aqui e quero mostrar o material que a gente conseguiu concluir. Foram algumas horas aí que eu dediquei, mas algumas pessoas dentro da Educalar para a gente produzir esse material. Eu vou deixar ele disponível aqui no link, mas eu quero falar um pouco para explicar o porquê e o que tem tudo dentro do material que eu estou apresentando para vocês e qual que é a grande finalidade, né? Por que que isso tudo foi feito. Muitas vezes a gente recebe várias perguntas de vocês, famílias que querem começar a educação domiciliar ou às vezes que até já começaram e tem dúvida. Essas perguntas são das mais variadas. Elas até acabam se repetindo bastante, mas elas têm alguns temas sendo abordados. Então o que eu fiz? Eu peguei e fiz um breve histórico através de uma pesquisa que aconteceu nos Estados Unidos, que foi uma pesquisa disponibilizada agora em janeiro desse ano, 2019. E selecionei as principais perguntas, ou pelo menos aquelas que eu acho que são as principais perguntas, que a família que está começando a educação domiciliar, ou aqueles que já estão, mas estão naquele início de educação, de educar em casa, tem, né? Então são perguntas básicas, mas muitas vezes necessárias que a gente precisa dar uma resposta. Acredito, inclusive, que existem muitas famílias que educam em casa há muitos anos e talvez não consigam responder tanto ou com tanta propriedade algumas das perguntas que a gente se propôs a responder. Algo que eu quero deixar bem claro é que talvez exista uma ou outra pergunta que não existe resposta absoluta. É uma opinião basicamente minha e da equipe da Educalar, que fez aí um processo de revisão, de estruturação técnica jurídica, mas não necessariamente uma verdade absoluta. Aí fica a seu critério avaliar se você quer seguir o que a gente pensa e concordar com aquilo ali, ou pode discordar que existem casos que não tem problema nenhum, tá bom? Algumas respostas, eu acredito que são absolutas, outras nem tanto. Eu imprimi, tá? Hoje eu tive duas reuniões aqui com vereadores em Joinville, inclusive entreguei uma cópia disso que eu vou disponibilizar para vocês, para eles. Mas eu imprimi, encadernei e ficou assim, né? Que eu coloquei aqui como relatório base 2019, tá? Que foi lançado agora em abril desse ano, que é esse relatório aqui, da Educalar. Esse relatório, ele tem vinte e poucas páginas, ele vai ter aqui um sumário, um pequeno sumário, vai falar inclusive por quem foi elaborado, quem revisou. Eu coloco uma pequena palavra, palavra do fundador, eu faço um pequeno texto aqui. E basicamente, deixa eu ver se eu já consigo deixar aqui, falo um pouco sobre Educalar, e vou contando um pouco, vou colocar direto nas perguntas ali. Depois vocês podem ler, claro, né? Vou colocar aqui, ó, histórico, falo sobre a educação domiciliar nos Estados Unidos e no mundo, algumas estatísticas. Tudo que tá colocado aqui tem a fonte, tem a referência, tá lá no final, basta vocês olharem. E a primeira pergunta que a gente coloca é essa daqui. A educação domiciliar é crime no Brasil? Aí a gente responde, coloca ali um artigo, então o que eu sugiro? Usar isso aqui como base. Vocês vão ter a pergunta, vocês vão ter a resposta, e vocês vão ter em algumas dessas perguntas aqui um link. Então entra no link, dá uma olhada, às vezes esse link pode ser um vídeo, pode ser um artigo. Olhem com carinho e estudem. Eu acredito que esse material aqui é uma boa base pra todo mundo que quer conhecer a educação domiciliar. Com toda certeza existem perguntas aqui que a gente não respondeu. Mas eu acredito que a grande maioria das perguntas que a grande maioria das pessoas tem está respondida aqui. Me fizeram algumas sugestões de perguntas pra gente responder e colocar aqui. Mas são perguntas que varia muito. Por exemplo, ah, Emerson, qual material eu uso? É um pouco complicado falar, ah, uso material A, B e C. Isso cada família tem que escolher. Mas a maioria das perguntas, por exemplo, vou dar um exemplo. Será que você é capaz? Será que você é capaz de educar? E aí eu coloco uma resposta. Qual que é o processo, por exemplo, se você for processado, né? E aí eu vou explicar aqui o processo. A gente faz uma argumentação técnica, inclusive. Então eu espero que esse material ajude. Realmente foi feito com bastante carinho e com bastante dedicação. Foram umas dezenas de horas. Isso com toda certeza. Que eu e várias outras pessoas dedicou pra que esse material estivesse aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão de melhoria, quem sabe vocês possam inclusive colocar aqui pra nós. E conforme a gente vai fazendo outras revisões desse material, a gente pode estar incrementando e melhorando. Olhem com carinho, leiam, tirem as suas conclusões. Espero que ajudem bastante. Se você souber de alguém que está começando, que precisa ter uma base, saber qual é a base legal, saber como começar, saber o passo a passo de tudo. Eu acho que é um material que você pode usar como base. E pode falar, olha, leia esse material aqui, olha os links de acesso, os links de apoio, que com certeza vai ajudar bastante. Tá bom? Um abraço. Aproveite. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri